Prevista para ser entregue no dia 15 de setembro, quando Barra do Garço comemorou 74 anos, a obra do Anel Viário ainda continua em andamento. Mas mesmo assim, a empresa responsável, Sanches Tripolone, continua acelerando as suas máquinas para entregar essa obra o mais breve possível. Em visita recente, o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, havia garantido o término das obras de Mato Grosso para setembro. Já o lado goiano, que estava atrasado, foi prometido para dezembro. Nas imagens feitas neste domingo, dia 18 de setembro, é possível visualizar um grande avanço no trecho em Goiás, feito pela construtora Caia Pó. Praticamente finalizado, este deve ser entregue antes do prazo. Uma obra importante, aguardada há muitos anos, que nós vamos concluir. Então, essa primeira parte aqui em setembro e até o final do ano, fechamos em dezembro, então, a outra parte de Aragasta. Nossa reportagem buscou contato com a empresa Sanches Tripolone. No entanto, nos foi dito que apenas o DENIT pode falar sobre a evolução da obra. Desde 13 de setembro, o DENIT não responde os nossos questionamentos. O projeto fiscal deverá ser construído aqui nesta região, no município de Pontal do Araguaia. E, com isso, tirar o trânsito pesado que passa no centro das três cidades de Barra do Garças, Pontal do Araguaia e Aragarça. Vindo para cá, o tráfego de três rodovias, da BR-158, da 070 e da MT-100. Como você mesmo falou, a previsão era para o dia 15, mas não vai dar tempo, está trafegando, está liberado até dia 15, mas eu acredito que logo, logo está pronto, porque eu tenho acompanhado ali bastante, as empresas estão bastante empenhadas em entregar. Acredito que aí dentro de 30, 60 dias está pronto. A gente tem conversado bastante em Cuiabá, lá na infraestrutura, na Secretaria da Fazenda, para ver essa possibilidade aqui, porque Pontal do Araguaia nós entendemos que, estrategicamente, se você montar ali próximo à rotatória, você fecha o risco de evasão de alguma carga, de algum veículo saindo sem nota fiscal, é muito pouco com a instalação do posto ali, porque você pega MT-100, você pega 070, 158, você pega aquele entorno. Então, a gente tem conversado bastante, essa semana a gente quer ver se vai lá novamente para ver essa possibilidade da instalação do posto fiscal. Até mesmo que a gente entende que acaba contribuindo na arrecadação, acaba melhorando e acaba atendendo melhor aquele cidadão que vem com o seu veículo, com o seu caminhão e o contribuinte, porque vai ficar a questão do logístico, vai ficar melhor. Ali tem muito espaço para fazer um posto fiscal bem legal, com espaço de estacionamento e tudo. Acho que falta eles definir primeiro o local para a gente buscar entre eles lá, quem que é o parceiro, se é o Estado que vai montar, se é um parceiro deles, para que a gente possa trabalhar junto, o município colocar à disposição para ajudar nisso também. Esperada há mais de duas décadas, essa obra do anel viário, quando estiver pronta, será um sonho realizado das três cidades de Pontal, Barra e Aragarça, tirando de vez o trânsito caótico do centro e dando melhor qualidade de vida para toda essa região. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto